Como derrotar o Rei Berserker numa luta cheia de altos e baixos, um hit para cada lado, fortes emoções, galera. Vejam aqui, um hit, um único hit, galera, e um final simplesmente para quem tem o coração forte. Vejam bem, vejam bem, isso é insano, isso é justo, galera. Será que eu vou conseguir derrotá-lo nesse vídeo, nessa gameplay? Vem comigo que o vídeo tá insano, cheio de emoções, e no final eu ensino como derrotá-lo. Vem comigo! Vem comigo, bora, é agora. Ai, bora. Começa assim já, olha, violento. Nossa, e agora, sai, Frey, sai. Pegou. Aê, garoto. Aê, garoto. Obedeça! Aê, garoto. Agora! Ô louco! Como você acertou eu, você está louco? Nossa! É nóis, é nóis! Ô Kratos! A mosquera é só ter feito isso para atirar. Acabar com Frost. Hum, sorte! Foi sorte, viu? Já. E agora? Tome! Tome! Mais Frost no... Tome! 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 da vidinha mesmo aqui ó boa nossa ai nossa a feia da puta sai posso morrer ainda não sai bichão que toma 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 filha da polícia dá uma vida aqui segura boa a Ajoelhe-se, segura! Ajoelhe-se para mim! Vai, Kombin! Vamos! Fechada nele! Ajoelhe-se para mim! Esse raio é perigoso! Tome! Tome! Ah, não! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Ai, tô sem o machado! Fudeu! Fudeu, Fudeu, Fudeu! Tchau! 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 E o próximo! Tchau! Ajoelhe-se! Ajoelhe-se! Ajoelhe-se pra mim! Ajoelhe-se! É um vencê! Tchau! Ajoelhe-se! 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 Ajoelhe-se para mim! Ajoelhe-se para mim! Não, ainda não! 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 Morre, caraca! Você é louco, meu irmão! Que a era! Fortes emoções! Você é louco, achorre-doideira! Nossa senhora! É! Galera! Até tremedeira! Até tremedeira! Finalmente derrotado! Derrotei duas vezes já, galera! Derrotei ontem, hoje! A primeira vez que eu platinei e zerei também! Matei ele também, né? Tudo no hard! Vai ver, ó! Configuração! Jogabilidade! No hard! No hard! Toma! Que luta! Que luta violenta! Sei de fortes emoções! Recebi bons conselhos! Galera! Então é o seguinte! A luta contra ele... Não tem o que fazer, galera! Tem que jogar, jogar, jogar! Aprender os... Aprender os combos dele! A sequência! E é isso aí! A build que eu tô usando! Vou mostrar a build pra... Pra vocês aí, ó! Não tem muito segredo, ó! O machado tá no máximo! É... Tô usando aqui o... É... Punho dos Nove Hands! Quase nem usei nessa luta! Porque ele é um chefe muito rápido! Ele não te dá tempo pra fazer nada! Usei aqui o Toque de Hell! Névoa de Thimble Winter! Nas lâmina do Caos, galera! Eu tô usando esse punho aqui! É... O ataque das chamas aqui, ó! Esse... Chama da Angustia! É... Esse ataque rúnico pesado aqui, ó! Fúria de Tártaro! Agora aqui na lança! Esse aqui... Era pra ter usado mais, mas... Então ficou só de... Segundo pano mesmo! Só pano de fundo! O que é mais importante aqui na minha build? É a armadura, né? Lógico! Que é as ombreiras da sobrevivência! No pulso! Eu coloquei... O... Da Luna, né? Pra me dar 20% mais de dano! Na cintura... O... Do... Vidar! Pra me dar 10% a mais no combo de finalizador! Os talismã! Eu usei o de Muspelheim! Pra me dar mais... Pra tirar mais dano! Quando tiver com o gelo perenil cheio! Emblema dos Nove Reinos! Emblema invasiva! Selo... Esse aqui é um dos mais importantes, galera! Selo da Tempestade Rúnica, tá? Esse aqui é o... Quando você usa 3 ataques rúnicos seguidos! É... Você consegue... Aquela Tempestade de Bifrost! Aquilo ajuda demais, galera! Demais! Vocês viram aí na luta, né? E aqui o Divanaheine! Pra tirar mais dano! Quando ele estiver envenenado! Ou... Qualquer outro tipo assim! Ah... Então! Tá aí as armas! Ah... A Fúria! Eu usei... A Cólera! Eu sempre uso essa! E é isso aí! Galera! Não tem muito o que fazer mais não! A freia nem tava no máximo! Eu peguei um save antigo aqui! Pra mim... Derrotar ele de novo! Pra mim poder gravar pra vocês aí! Então! Galera! No mais era isso aí! Eu queria mostrar pra vocês! Eu derrotando ele no hard! E algumas dicas! As dicas que eu posso dar! É que eu passei 3 dias jogando! Eu matei ele a primeira vez no hard! Depois eu fiquei quase 3 dias pra mim tentar matar ele de novo! Aí eu consegui matar ele mais 2 vezes! Agora eu já aprendi os combos! Ficou mais tranquilo! A luta é o seguinte! A luta vai ser cansativa! Longa! Vocês precisam aprender os combos! E colocar uma armadura que vocês se adaptam melhor! No mais galera! Espero que vocês gostem do vídeo! Deixa o like! Compartilha! Se não é inscrito! Se inscreve no canal! E... Até o próximo vídeo! Falou é nóis e... Tchau! Derrotado! Rei Berserk! Tchau!